A gente sempre começa pelas partes onde precisa menos destreza, menos retidão, menos perfeição, digamos. Não que a gente esteja se permitindo errar, mas a gente tem que pensar que somos como corredores de maratona, mas que todo dia de manhã, quando vai treinar, quando vai fazer a sua corrida lá para treinar, tem que se aquecer, porque os músculos estão frios e dentro da tatuagem é exatamente igual. Se o músculo está frio, a gente tende a não ter o melhor desempenho e talvez não fazer um traço tão preciso ou não conseguir um resultado tão preciso. Como aqui a gente tem que começar pelos traços, é tudo simétrico, a gente começa pelos que menos pesarão no resultado total da tatuagem. Ou seja, a gente não começa por esses mais retinhos da volta, não começa pelo círculo, não começa por esses mais simétricos, mas sim por esses pequenininhos, menorzinhos, o menor possível sempre no início e que vão chamar menos atenção.